Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos teus olhos que eu limitei Todos os sonhos meus E hoje essa mesma boca vem de ser adeus Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouve frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Mas hoje essa mesma boca vem de ser adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo, não é justo Sofra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Todos os beijos meus Mas hoje essa mesma boca vem de ser adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Ana Luís Sou pra tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda Onde vacilei Onde vacilei E o que me destes que eu não te dei Se eu aprendi De novo Eu espero, exijo, eu vou beber Eu espero, exijo, eu vou beber Eu amo, eu vou beber Eu amo, eu vou beber